O VAR tem mais atrapalhado do que contribuído, contribui muito pouco, deu para melhorar uns 15, 20% em termos de justiça nos placares. O que você analisa para a gente encaminhar o encerramento da conversa aí, Silvio? Não, eu sou favorável ao VAR e eu penso que se o VAR não tivesse VAR no Campeonato Brasileiro, seria uma loucura, porque realmente a arbitragem de campo está falhando muito. O VAR tem corrigido algumas aberrações, em que os árbitros não marcam dentro do campo de jogo e o VAR vai lá e corrige vários, vários, vários lances. Apesar também dessa questão do árbitro, o problema, sobretudo, é o árbitro do campo. Quanto mais competente for o árbitro do campo, o jogo do campo tem que ser soberano, é lá que você tem que tomar as decisões, tem que se preparar os árbitros para isso, para o jogo do campo, como era antigamente. E o VAR está ali, caso necessite o VAR, sabe? Um grande erro, uma aberração, o cara, o VAR, olha, tem aqui na beira do campo, dá uma olhada, é uma oportunidade a mais para o árbitro, ele vai lá na beira do campo, olha e toma a decisão dele que tem para ser tomada, ponto. Agora, com certeza, se não tivesse o VAR, ia ser uma loucura, porque a arbitragem brasileira não está no grande momento, eu acho que a própria escala dos árbitros também, o CNM acabou usando os FIFA no começo, isso também gera um desgaste, e até porque também, hoje, são 10 árbitros da FIFA, eu sei o nome dos 10, se eu perguntar para vocês, inclusive, tu, que está no meio dia a dia, tu não sabe dizer o nome dos 10 FIFA. Antigamente, era por a qualidade do árbitro, tinha grandes árbitros no quadro da FIFA, eram 7, depois aumentou para 10, porque realmente tinha, tinha grandes árbitros que não tiveram oportunidade de ser FIFA, e foram grandes árbitros. Hoje em dia, o cara entra na FIFA num ano, apita dois anos, já vai para a FIFA, eu acho que acelera muito esse processo. E aí, ele usou esses árbitros dele, e agora começou a montar jovens, como foi o caso desse final de semana, no Beira Rio, e aí não estão dando conta do recado, então está complicado. Essa reta final do Brasileirão aí vai dar muito pano para a manga.